Oh mãe, nem sei bem como te dizer Mas é que eu tô tão feliz Você precisava saber Eu finalmente conheci alguém Que cuida tão bem de mim Me abraça e diz Que sempre vai estar aqui Quando eu chorar, quando eu sorrir Tô me sentindo amada Tô me sentindo em casa Eu vejo ele em cada detalhe Eu tô apaixonada O meu primeiro amor E tudo mudou Quando eu mudei pro abraço dele O meu primeiro amor Ele me conheci Quando eu conheci o cuidado dele Oh mãe, é que ontem antes de dormir Falamos tanto de você Eu sei que ele já quer te conhecer Ele me dá uma mão Ele me dá moral Sente meu coração Mãe, ele é tão legal Tão legal Tô me sentindo amada Tô me sentindo em casa Eu vejo ele em cada detalhe Eu tô apaixonada O meu primeiro amor E tudo mudou Quando eu mudei pro abraço dele O meu primeiro amor O meu primeiro amor É ele Me conheci Me conheci Quando eu conheci Me conheci Quando eu conheci o cuidado dele E aí, quando é que você vai conhecer ele também? O que é que você vai conhecer ele também?